Ele, informa ele Demorou, demorou, demorou Mas o mundo tá louco, aí moleque é um teste Mas não matando a mina só por causa da roupa que ela veste Vai vender aí moleque sem caô Não vem culpar o mundo, foi nos nossos pais que nos ensinou Isso que é complicado, se roupa fosse alguma coisa A gente não nascia pelado Só que o problema e o resultado é que o povo menor gosta de ser subjulgado Vai vender aí moleque, pode crir qual é que é Antes dizíamos que a força menor é a mulher Mas é diferente, a força maior era no trilho Aguenta as contas, mãe solteira ainda cuida de três filhos E força menor, os cara não tá firmão Que nunca viram minha mãe com um chinelo na mão Você pode crer que eu respeito bem minha venha Vai vender aí moleque sem caô, pode pá Nem precisou de chinelo, eu respeitava só dela falar Vai vender o tio, olha só, entendeu? Curtiu? Tem que ter respeito do lugar de onde saiu Pode ter certeza que a gente vai fazendo asima aqui sempre com clareza Tem que ter respeito, isso que é legal Todo mundo tem que entender que todo mundo é igual Vai vender aí moleque, é isso mesmo É o abismo, machismo, sexismo, tolismo Vai vender aí moleque sem caô, é parceiro Porque no geral tem que ter todo só companheiro Isso é real, você pode crer que as ideias tem que ser trocadas de igual Porque eu faço isso aqui mesmo no Seno Karl Marx Quem desrespeita a mulher não conheceu a Rosa Parks Vai vender aí moleque, o bagulho é quente Também não soube a história triste de Jenny Frank E também de várias moleques sem brincadeira Que eram mais inteligentes colocadas em fogueiras Nossa, cara, isso não é Formou, informou Pode vir, faz Formou, informou Era colocada em fogueira Os cara ainda achava que falava baboseira Mas esse é um problema que já nasce com a gente Se desconstruir a gente segue em frente Mas aí você vê qual é a ironia Quem matou mais, a Bíblia ou a bruxaria? Eu vou seguindo, olha só, é parceira covardia Fazendo essa rima eu vejo com o passar do dia Vai com o passar do dia e nunca para É pra libertar, igualzinho fez Dandara Que cuidou de mim e do meu povo E eu vou levando isso daqui até meu irmão mais novo Vai vender aí moleque, é isso mesmo Seca ou me acompanhe Nós passamos para o mundo O ensinamento de nossas mães Porque é elas que nos dão a maior força São professoras e não precisaram nem de lousa E pode parar que as ideia é pouca Os cara se perde e acha que As mina tá de toca Só que nessa não troca Os cara tudo pipoca E quem assovia pra mina merece um murro na boca Mais algum tema?